Olá meus alunos, como vocês estão? Tudo bem? Como vocês estão indo durante esse período de quarentena? Esse período difícil, ok? Mas nem por isso nós devemos parar com os estudos, ok? Ainda mais essa reta final de terceirão aí, né? Enem, vestibular, carreiras, ok? Meu nome é Marce, eu vou ensinar nosso inglês neste período, neste período difícil aí, né? Mas, para que isso não aconteça das suas interrupções, né? Governo do Paraná, em parceria aí com os nossos professores aqui, estamos aqui para, então, auxiliá-los neste período aí para vocês não ficarem em casa aí sem fazer nada, ok? Então, sejam muito bem-vindos, então, a minha, a sua e a nossa aula de inglês, ok? Terceirão, hein galera? Vamos lá, ok? Então, vamos já começar de antemão, então, a estudar então Vamos lá então, hein galera? Vamos começar, então, olhando essas duas imagens aí, ok? Inpectation for the title, ok? Olhem para o título dessas duas imagens aí, ok? Life in the countryside, countryside, ok? So, we have here the two pictures, guys, ok? The first one we have in a couple, né? Senior couple, ok? In the garden with the basket, ok? Of harvest vegetables, ok? In a die hole, USA, ok? And another one we have, né? Trafficking in São Paulo, ok? Então, nós temos duas imagens aí, pessoal, né? Que são do dia a dia nosso e porém de distinção de ritmos, né? Nós temos ali um casal de senhores já, né? Com uma cista farta, cheia, repleta de vegetais colhidos, né? E a outra muito comum aí em cidades grandes aí, né? Que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, né? Mas, look for the title here, guys. Life in the countryside. A vida onde, galera? A vida no interior, ok? Então, olha lá, eu já vou deixar uma dúvida pra vocês aí, uma question, né? Uma dúvida, né? Is country life better than city life? Hein? E agora? O que vocês podem me responder, hein, pessoal, tá? A vida no campo é melhor do que a vida na cidade grande, né? E agora? Fica no ar aí essa question aí, tá? Então, por que eu coloquei isso hoje aí? O que tem a ver com a nossa aula de hoje aí, o countryside, né? Então, veja que eu estou comparando, né? A vida na cidade grande com a vida no campo. Então, quando eu utilizo essas comparações aí, em inglês, I need to use a properly adjective, né? Eu tenho que usar um adjetivo próprio, né? Propriamente pra eles. Então, nós estamos aqui utilizando o comparative adjective. Nós estamos usando os adjetivos comparativos. Eu estou comparando coisas, elementos, pessoas, né? Então, nesse caso aqui, a vida na cidade com a vida no campo, ou a vida no campo com a vida da cidade. Então, olhem ali para esta frase ali, pessoal, tá? Comparative adjectives. Muitos pessoas querem mudar para a cidade porque pensam que a vida na cidade é mais emocionante, né? E melhor do que nas áreas rurales, ok? Especialmente, jovens que gostam de novo, modernas coisas. Então, vejam ali nas palavrinhas, em negrito, is more exciting, better than higher, né? Então, são adjetivos, mas estão diferentes esses adjetivos. Tem o ER, tem o more à frente, né? Na língua portuguesa, quando você vai comparar uma coisa com a outra, nós utilizamos a palavrinha mais, né? Essa cidade é mais quente do que a outra, ok? Esse carro é mais bonito do que aquele, ok? Então, eu coloco isso. Em inglês, guys, how can I do this? Como é que eu posso fazer isso? Let's see, guys. Então, olhem lá. The general order for comparative adjectives, I use the ER plus DA, né? Então, olha só. A maioria dos adjetivos em inglês para o comparativo, eu coloco o ER no seu final, tá? Mais a conjunção then, quer dizer, do que, de que, a que, ao que, alright, guys? Vamos verificar isso aqui, então. Opa! Tem alguém apaixonado aí do outro lado da tela? Tô vendo os rostinhos apaixonados aí? O que será que acontece aqui com esse coração, hein? Lembrando que nós temos que ter esse amor sempre, por que não? Claro, com responsabilidade, amor ao outro, amor ao próximo, né? Amor à sua aula, nós temos que amar a tudo isso, né? Amar é imprescindível, é essencial para o ser humano. Você tem que fazer algo por amor, é claro, né? Mas apareceu alguém na tela ali que você já conhece? Amareis, é isso mesmo, teacher, tá? Nada mais é isso mesmo, né? Porque vocês estão no terceirão, ok? Que nós não vamos falar do nosso verb to be, o nosso amareis. And, are, or is, ok? So, when I use the comparative adjectives, I need to use the verb to be, guys, ok? Plus, base adjective, and, er, and then. Então, para formar o comparativo em inglês, eu vou ter que usar o verbo to be mais o adjetivo base com o er. Vamos verificar isso na prática, como é que ele funciona, tá? Vamos lá, adjective comparative, ok? Então, vamos lá. Quando nós temos um adjetivo de uma palavra só, por exemplo, nós temos o young, que é jovem em inglês, e o late, que é tarde, atrasado também, né? Então, veja lá, que eu uso o adjetivo base mais o er, ok? Então, vai ficar como younger than, mais jovem que, mais jovem do que, mais jovem de que, ok? Então, eu vou comparar aí, ok, galera? E eu tenho ali o late, que vai ficar o later than, ok? Então, com uma sílaba só, eu acrescento o er ao final, ao final do adjetivo, mais a conjunção than. A gente já vai ver, calm down aí, como é que a gente vai fazer isso nos exercícios. Quando eu tenho um adjetivo com duas sílabas terminadas em y, ok? Look here, what I need to do, olha aqui o que eu preciso fazer. Então, eu tenho ali o pretty, né? O pretty pode ser também bonito, pode ser melhor, pode ser, dependendo do contexto ali. Então, eu tenho ali o pretty, ok? Então, adjetivo base, sem o y, agora nesse caso eu tiro o y e acrescento o ir e mais o than, né? Greater than, mais bonita do que, mais bonita do que, ok? A gente já vai ver isso na sequência ali das frases ali, ok? E nós temos lá o nosso cvc, consoante vovair consoante, né? One side, uma sílaba só, então nós temos lá o adjetivo big, ok? Consoante vovair consoante, consonant vovair consoante, b, i, d, ok? Então, olha lá, o que eu tenho que fazer? I need to, I need to, what I need to do? O que eu tenho que fazer? Então, eu dobro a última letra e acrescento o er, né? Bigger than, né? É maior, né? Muito maior, né? Não vamos falar mais grande aí não, pessoal, tá? Os professores de língua portuguesa aqui vão puxar a orelha de vocês aí. Alright, guys? Tá? E quando eu tenho duas sílabas ou mais? Lembram lá, remember that I started with this, more exciting, né? Que eu comecei lá com a palavra mais, né? No português, eu tenho isso no português. Quando eu vou comparar algo, né? Comparar pessoas, eu utilizo o mais à frente, né? Nesse caso aqui em inglês, com duas sílabas no mais, eu utilizo o more. More is the same in português, né? More, né? Adjective base e o then, que é a conjunção lá. More exciting, mais animado do que, de que, de quem. Alright, tá? E nós temos aqui de irregular adjectives. Nós temos irregulares, nós temos adjetivos irregulares lá. Far, good and bad, né? Distante, bom e mal. Então, se alguma coisa está distante, ela vai ficar, pode ser mais distante ainda, né? Então, further or further than, né? Eu posso usar as duas maneiras aí, tá? Para good, se alguma coisa está boa, se eu vou comparar ela, pode ser melhor do que uma que a outra. Então, é o better, né? E for bad, I use the words, ok? Vamos verificar na prática como é que isso funciona, pessoal? Então, olha lá. An elephant brand is more big than, bigger than, the bigger than, the biggest a whale's brand, né? Então, o cérebro de um elefante, ele é maior do que uma baleia. Curious guys, vejam só, né? Mas aqui nesse caso aqui, qual é a regra que eu utilizo aqui, né? Monkeys are faster, very fast, more faster, or more fast learners than elephants, né? Os macacos, sorry guys, né? Os macacos, né? Eles aprendem muito mais rápido, né? Do que os elefantes. Curious guys, ok? I am tall, taller, more taller or taller than my brother, ok? Eu sou mais alto do que o meu irmão. Como é que eu coloco isso em inglês, ok? Tom thinks that his car is expensive, more expensive, more expensive, more expensive than my car, né? Tom acha que o seu carro, né? O carro dele é mais caro do que o meu carro, ok? This examination is more easy, difficult, more difficult, or more easier than the other examination, né? Então, esse exame, essa prova, esse teste é mais fácil, mais difícil do que o outro? O que eu devo colocar aqui, ok? Então, olhem lá as regrinhas que vocês verificaram aí, qual é a correta forma de colocar, tá? Já volto aí pra gente responder as questões aí, alright? Ok? 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 É tudo bem, pessoal, terminou muito rápido, mas é muito fácil, é muito rápido, é muito fácil. Vamos compartilhar, vamos dividir as nossas respostas, vamos comparar as nossas respostas. Vamos! A primeira coisa. An elefante bran é... E agora? Na regra lá. Bigger than. A whale's brand. A correta resposta é a letra B. Está certo, pessoal? Acertaram? Muito bem! Número 2. Monkeys are faster learners than elephants, ok? Então, para esta questão aqui, uso o faster, ok? Número 3. I am taller than my brother. Eu sou mais alto do que o meu irmão, ok? Don't think that his car is more expensive than my car. Veja então aqui que eu tenho um adjetivo de mais de duas sílabas, então é mais car. Então, usar o more afraid, ok? This examination is more difficult than the other examination. Teacher, mas eu não poderia colocar more easy? Não. Porque o easy, ele não tem mais de duas sílabas, né? Em inglês. Então, eu colocaria easier, né? Aquele que termina com Y aí. Alright? Agora nós vamos ver um superlativo. Eu até agora estava comparando uma coisa com a outra. Agora eu quero confirmar, eu quero afirmar que aquilo é o maior, é o melhor, é o mais caro, é o mais bonito, ok? And how can I do this in English, guys? For this, I use the adjective superlativo, ok? O superlativo, que é alguma super, ok? Super, ok? Often people like to be fashionable and feel they can find the lastest style only in the city. Veja ali, the lastest, ok? The lastest. Vamos ver então o que acontece aqui, né? Geralmente, né? Muitas pessoas gostam de estar na moda, gostam de ficar na moda e sentem que elas, ou seja, a moda só podem ser encontradas, né? Os estilos mais novos, os últimos estilos somente na cidade, ok? Então, for superlativo, I use est for the end of the adjective. Então, eu uso o est, olhem aqui então, ó. Então, para uma sílaba, a mesma que eu tinha lá do comparativo, I use here for the superlativo, ok? I have young and later. Agora muda. Então, lá na outra eu usava o er. Lembra lá que eu tava comparando er than, ok? Later than, younger than. E aqui agora quer dizer que é o mais jovem, está o mais atrasado ou a mais atrasada, ok? Olha lá. Então, o que eu uso lá? Eu uso o the, the article the, né? Eu uso o artigo de, ok? Mais o adjetivo base, que nesse caso aqui é o young, com o final est, que vai ficar ali que vocês estão vendo ali, ó. The youngest, o mais jovem, a mais jovem, ok? The latest, né? O mais, né? O último, a tendência, o último. Alright? Ok? Duas sílabas terminadas com o y, ok? It's the same with the comparativo, ok? O mesmo do comparativo. Você tira o y lá, coloca o i, ao final aqui nesse caso ist, né? Então, olha lá. Cadê? Prettyest, ok? The prettyest, ok? Big is the same, né? We have here a adjective with one syllable, né? Com uma sílaba só, ok? I use the rule for CVC, eu uso a regra lá do CVC, ok? Então, eu dobro a última letra e coloco o EST. Então, olha lá. The biggest, ok? O maior de todos, né? Lembra lá quando vocês chegavam na sala de aula, né? E falavam assim, I am the best, né? Put this in your mind, guys. Coloca isso na sua mente. I am the best. Only you is the best. Só você é o melhor. Só você que pode dizer isso. I am the best. Eu sou o melhor. É o superlativo que você está usando aí. Let's come back here to the slide. Vamos voltar aqui para a slide, então. E quando eu tenho com duas sílabas ou mais, for example, the exciting, né? Animado, né? Então, eu uso the most agora, né? Lembra lá que para o comparativo eu usava more, né? Aqui para o superlativo eu uso most, ok? The most exciting. O mais animado, a mais animado. Então, vejam que eu estou afirmando. É o superlativo de tudo, né? E nós temos também o superlativo para far, good and bad, ok? A irregular form, guys, entende? Então, eu tenho lá, the farthest and the furthest, ok? O mais além, o mais distante, o mais longo, ok? Good, ok? Se alguma coisa está good, ela pode ser better quando eu vou comparar, ok? Agora, quando eu quero afirmar que é a melhor, é you, guys, é você. The best é o melhor, ok? Agora, for bad, I use the worst, ok, guys? Tá? Então, veja o que eu tenho que utilizar aqui. Antes, lá no comparativo, eu usava o verbo to be, lembra lá o amarês. And our is, is more excited than. É mais animado do que. Aqui eu uso most, né? Eu uso o the, article the, né? Most e mais o aditivo com esse t, né? Então, the most excited. Ok, guys? Let's go. Vamos lá ver, então, ó. Do you really think Japanese is the worst language? Na sua opinião, você acha que o japonês é a língua mais difícil? O que você acha, hein? The English is for reasons. Estão vendo que o inglês é very, very easy, ok? Number two. Ariana sang her latest song and the best, her best or best of her old songs, eh? In 2019, NASA stated that the previous five years were, sorry, were, at the most hosted, the most hot even recorded. Number four. It looks like our bad words of worst fears are coming to, guys, ok? Man adjectives with one syllable can change into the superlative form by adding er, est, er or est, ok? Rapidinho aí, um minutinho pra vocês tentarem fazer em casa aí essas questões aí. É rapidinho que eu já trago as respostas pra vocês. Um minutinho, hein, galera? Um minutinho pra vocês tentarem fazer o primeiro lugar. Seguido. Um... Tô aqui primeiro. E aí... Tô aqui. E aí... Cô? E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado. Vamos lá comparar, vamos dividir, vamos compartilhar então essas respostas aqui, pessoal. Vamos ver, pessoal, a primeira. Você acha que o japonês é a língua mais difícil? Então, nesse caso aqui, como difficult, ela é mais de duas sílabas, o adjetivo é mais de duas sílabas, então eu tenho que usar o the most in front of the adjetivo, então na frente do adjetivo. Então, vai ficar most difficult, ok? Ariana sangue her last songs and the best of her old songs. Então, Ariana cantou as suas últimas canções e a melhor das suas velhas canções, suas velhas músicas, então, the best, ok? In 2009, NASA said that the previous five years were the hottest ever recorded, né? Então, a NASA identificou que nos cinco anos anteriores, nos últimos cinco anos, foram os mais quentes já registrados, então, the hottest, né? O mais quente, ok? Isso parece que os nossos piores sentimentos, nossos piores medos, né? Nossos maiores, piores temores estão se tornando realidade, né? Uma frase até parece nossa época aqui, né, galera? Então, ó, eu uso bad, worse, or worse. The correct form is the letter C, the worst, ok, guys? Então, eu utilizo worst, a clínica pior, né? Então, até parece que nossos piores sentimentos, nossos piores medos estão se tornando realidade, ok? Manage actives with you, one desirable, can be changed into the superlative, superlative, guys. Don't worry, né? Não se preocupe ali, né? Look here. We have the superlative form by adding er, est, er, or est. Então, para o superlative, eu coloco o est. Lembra ali que eu uso o est, galera, ok? Galera, vocês estão indo em uma reta final, terceirão, ok? Logo, logo já estão indo em uma faculdade, universidade, logo vão ingressar nas suas carreiras aí. E, antes disso, nós temos o Enem, nós temos os vestibulares, né? Quem vai tentar o concurso público, enfim, né? Nós temos a começar a fazer, entender a test comprehension in English, né? Temos que começar a entender algumas questões em inglês, né? A sua compreensão, ok? Então, olha lá, ó. Here we have a page of a website, né? Nós temos aqui uma página de um site, ok? Com o título da nossa aula lá, né? Lembra que a gente começou, né? Na verdade, lá no começo, né? Is quanto life better than city life? Então, a cidade, né? A vida na cidade grande é melhor, né? Sorry. A vida na cidade pequena, no interior, é melhor do que na cidade grande, né? Então, vejam ali, que nós temos ali uma enquete, ali, né? 65% das pessoas disseram sim, 35% disseram não, né? Limited country strength is healthier, né? Então, viver no campo é muito mais saudável, né? Sorry, guys, ok? Então, vamos ver a opinião de uma pessoa ali, ó. Ok, I admitted this, né? The country life has less opportunities, but I think it's about it is much healthier, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele admite que realmente na cidade do interior, você tem menos oportunidades, mas tem uma condição de vida mais saudável, né? Você não tem tanta poluição quanto na cidade, né? It's much healthier, né? É muito mais saudável, né? Your kids will live in a clean and air environment, né? Então, as suas crianças, os seus filhos vão viver num ambiente mais saudável, com um ar fresco, né? Your kids will have close friends, vocês terão mais amigos próximos, né? And we love it, e você vai amar isso, né? Don't do it for yourself, né? Do this for our children, né? Não faça isso para você mesmo, faça isso para os seus filhos. Então, esse é o argumento de uma pessoa que diz que a vida no campo é melhor do que na cidade. Agora, vamos ver outra coisa ali, a outra informação, né? City life is whysome, it's rock, né? A vida na cidade é incrível, ela vibra, né? Ela rock, né? Ela é agitada, né? Let's be real, né? Vamos ser reais, né? Everyone wants to have a comfort life, né? Todos aqueles que querem ter uma vida confortável, né? And that's what city life is all about, né? Então, é, sobretudo isso, é na cidade grande, né? It's exciting, né? É animado, né? É confortável, é confortável viver na cidade, né? And easy, é também fácil, você tem tudo ali na sua mão, ali, né? There are many opportunities available in cities, né? Tem muitas oportunidades disponíveis nas cidades, né? Like a good medical treatment, transportation, programmatic technologies, né? Entertainment, and you know other things that make your life easy. Therefore, I strongly believe that city life rocks, né? Então, você tem ali muitos recursos médicos, você tem meios de transporte, você tem informação e tecnologia, você tem o entretenimento da cidade grande, né? E todas essas coisas fazem a sua vida mais fácil, isso é na opinião dessa pessoa aqui, né? E além disso, né? É extremamente, né? Acredita que a cidade realmente, ela vibra, ela vive, né? A cidade, né? Então, time to reflect, né? Então, tempo para você refletir, né, galera? A vida na cidade, né? Do campo, no interior, é melhor do que a vida na cidade? Qual é a sua opinião, né? Então, olha lá, né? Is country life better than city life? What's your opinion about that, guys? What's your opinion, hein? In your opinion, guys, is it better to live in a city? Or is it better to live in a countryside? Hein? Nesse Paranazão grandão aí, nós temos cidades grandíssimas, né? Nós temos um interior maravilhoso também aqui, pelo nosso Paraná, né? In your opinion, is it better to live in a countryside? Or is it better to live in a city? Ok? What are the website uses opinion, né? Então, o que a opinião desse site lá levou em consideração, né? Então, nós temos aqui o site lá, né? Is country life better than city life? Ok, né? Então, qual é a opinião dos usuários, né, desse website? Então, vocês viram que nós temos duas opiniões ali, uma contrária é a outra, né? Are the tests the fragments above part of an online survey, a debate or research? Então, esses fragmentos que vocês pegaram ali, é uma pesquisa, é um debate, né? Ou é uma fonte, né, de informação ali? Então, vocês viram ali que é um debate, né? Tá perguntando uma coisa contra nós estamos comparando, né? In these fragments, are people stating arguments, personal opinions or other ideas? Vocês viram ali, as pessoas estão expressando suas opiniões e suas ideias. Já pela pergunta, é uma opinião, né? Quais são os argumentos, então, da cidade no interior, né? Então, quando vocês se depararem com um texto em inglês, vocês não tentam traduzir tudo a pé da letra. Comecem a pegar os focos, a gente faz o skimming e o scanning, o scanning, sorry, né? O skimming é aquela olhadinha rápida, né? Então, você viu ali a country, você viu life, você viu city, opa, cidade, campo, melhor, né? Opportunities, health, né? Que é de saúde, né? Na outra, você tem lá de city, confortable, opportunities, né? Então, você vai pescando ali, ok? Vai pegando ali, vai dando uma olhadinha. E o scanning, né? Você vai dar aquela olhadinha com mais apurada, né? Você vai pegando, vai amarrando ali as palavrinhas do texto ali, ok, galera? Tá? Então, quais são os argumentos em favor da vida no campo? É aquilo que essa pessoa disse, que tem um ar mais fresco, que é mais saudável, healthier, né? Fresh air, close friends, né? Your kids have a close friend. Então, veja que é para os seus filhos, alright? Let's see the exercise, guys. Então, vamos lá. Choose the best alternative for each sentence, tá? Então, nós temos aqui the superlative, ok? They play tennis well, but she can play better, worse or good. B, Deborah is worse or bad person I know. I live far, but my parents live far, farthest or farther, ok? Nikki is the good, better, best person I know. 30 seconds, guys. 30 segundinhos aí para a gente fazer esse exercício. É rapidinho, sim. Tem tempo, sim, para fazer. Very, very easy. Sim, guys. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Então, ela pode jogar melhor. They play tennis well, but she can play better. Então, ela joga tênis bem, mas ela pode jogar melhor. Deborah is the worst, worst, bad person I know. Deborah é a pior pessoa que eu conheço. Então, é worst. Não estou comparando, agora estou confirmando. Então, superlativo, ok? I live far, eu moro longe. But my parents live, mas meus pais moram mais longe ainda. Far, farthest or farther. Então, aqui eles moram mais longe. Ok? Nesse caso aqui eu usei o comparativo, porque moro mais longe do que eu. Alright? Nick is the good, better or best person I know. Tá? Então, o Nick é a melhor pessoa que eu conheço. Contrário lá do worst lá. Ok, galera? Tá? Salvador is hotter, hottest, hot than Curitiba. Salvador é mais quente do que Curitiba. E agora? Qual é o adjetivo que eu coloco aqui? Tá? Lembra lá que tem o comparativo, tem as regrinhas, né? O superlativo, tem as suas regras ali, né? Using boat is the atleta in the world. Using boat. É o atleta aqui mais rápido do mundo aí. Ok? Rússia is bigger, biggest, bigger than Italy in the territory, né? A Rússia é maior do que a Itália em seu território. Então, veja lá, superlativo, qual que eu uso ali. Ok? Samarino is the smallest, but the smallest country in the world, né? Samarino, lá em Mônaco, lá, né? É o menor país. Ok? Então, vamos lá já dividir as respostas. Vocês olhando aqui, vocês já conseguiram já identificar as respostas ali, né? Então, olha lá. Salvador is hotter than Curitiba. Salvador é mais quente do que Curitiba. Então, veja que eu tenho o than ali, o is e o than. Vocês já identificaram que é o comparativo, né? Using boat is the... Lembra lá do Amareis? And are is, né? Is the fastest atleta in the world. Então, eu estou confirmando, né? Que o using boat é o atleta mais rápido do planeta, do mundo, né? Rússia is bigger than Italy in the territory. Então, a Rússia é maior do que a Itália em território, ok? Samarino is the smallest country in the world. Samarino é o menor país no mundo, ok? Então, vocês utilizaram aí adjectives comparative and superlative. Alright, guys? Vamos ver agora mais uma sequênciazinha aqui, ó. Look at the facts about the world in your notebook, né? Então, depois vocês vão ter aí acesso ao aplicativo, vão ter acesso ao YouTube. Agora, na televisão aqui, vocês dão uma olhadinha e depois vocês acessam novamente essa aula aqui para colocar no seu notebook here, ok? No seu caderno aí. Então, write the complete sentence with the superlative, superlative form of the adjective belong. Deep, que é profundo, então é mais profundo. High, que é alto, é o mais alto. Large, que é grande, é o largo, é o maior, né? Spoken, falado, o mais falado. E tal de altura, né? Que é mais alto. Então, nós temos ali, ó. A. Language in the world is Chinese Mandarin with over one billion speakers. B. The continent with number of countries is Africa with 54 countries. C. Country in the world is Russia with 17,902 square kilometers. Ok. Não consigo enxergar aqui, galera, alright, né? Ocean in the world is the Pacific Ocean. Mount Everest is the mountain with 880 meters, ok? Very good. Let's go, guys. Vamos ver a resposta ali, então. Então, ó, the most spoken language, então a língua mais falada no mundo é o chinês, ok? The continent with the tallest number of the countries. Então, o continente com o maior número de países é na África, né? The largest country in the world is Russia, então o país mais grande em território, né? Mais grande, né? Olha lá, o maior, olha só, viu? A professora de português aqui, né? O maior, tá? O maior país, né? Em áreas territoriais é a Rússia, né? The deepest ocean in the world is the Pacific Ocean, né? Então, o oceano mais profundo, né? E o monte Everest é o mais alto, the highest mountain, ok? Então, depois no caderno, né? Coloquem isso no caderno aí em casa, que vocês vão verificar aí the best option for you, ok? Tá? Complete. Rapidinho ali, então, para a gente não alongar o tempo aí, tá? Então, eu sou o menor em minha sala de aula, eu sou a menor na minha sala de aula, né? Ela é a melhor escritora na cidade dela, né? Então, é a best, ok? Ele esqueceu, deixa eu dizer sobre os perigos, a cidade mais perigosa do seu país, most dangerous, ok, galera? Tá? Michael played the piano, e agora lá, hein? Better, very well, well, or more white when he was, younger, newest, younger, or more younger, guys, ok? Das informações comparativas, superlativas, bigger than, the biggest, more modern, more interesting, more in channels, constatamos que, então, a gente está falando de superlativo e comparativo, né? Vamos verificar lá as respostas para vocês, então. Olha lá, ó, Michael played the piano very well when he was newest. Então, o Michael tocava o piano muito bem quando ele era mais novo, né, galera, né? Então, now he stopped practicing, agora ele parou de praticar, né? Das informações comparativas, superlativas, ok? Bigger than, the biggest, more than, the most modern, more interesting, more interesting. Então, é todas elas apresentadas, são formas comparativas e interrogativas. Quiz time, guys, rapidinho para vocês, ecruciating in English, guys, ok? What was the currency of Greece before the euro? Qual era a moeda, qual era a moeda da Europa, né, da Grécia, né, antes do euro? Sorry, guys, ok? Which country is popularly called the land of the maple leaf? Qual é o país popularmente chamado, né, da terra, da folha, é, grenada, folha roxa lá, né, ok? Our festival celebrated in English speaking countries, né? São festivais celebrados em países de língua inglesa, ok? A good husband should be deaf and a good wife blind. What are these same colors, tá? Um bom marido deve ser mudo e uma boa esposa blind, cega. Esses dizeres são chamados de... Let's see the answer, guys. Vamos ver se vocês conseguiram aí, quiz time bem rapidinho aí. Então, vamos lá, ó. Qual era a moeda antes do euro? Na Grécia? Essa eu não sabia, né, diferente, né? É o drachma, né, então essa era a moeda da Grécia antes do euro, né, que eles entraram agora no euro lá, ok? Qual é o país, então, chamado, popularmente, que tem aquela folhinha, né, uma grenada, aquela roxa, é um grenada, um vermelho escuro, assim, né, pessoal? Então, é o Canadá, que inclusive tem na sua bandeira, né? Na Inglaterra, galera, né, quando você tem que dar uma gorjeta para alguém, né, para quem que você entrega essa gorjeta? Para um professor? Para um piloto? Para um garçom? Ou para um cachorro, né? Então, é para um garçom, ok? Festivais que são celebrados nos países de língua inglesa? Dia dos Muertos? San Valentines Day? Festas Juninas? Ou Nippo Matsuri, né? Ou Valentine's Day, né? Que é correspondente ao nosso aqui no Brasil, ao Dia dos Namorados. Porém, lá é uma data diferente, né, pessoal? Lá em February 14th, né? É no dia 14 de fevereiro, ok? A good husband should be there, and a good wife blind, né? O que esses eles são, né? Eles são provérbios, histórias, contos de fada ou poesia? Então, eles são provérbios. Ok, guys? Alright? I hope that you like this English class, ok? See you on next class. Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!